Fala aí, não tá saindo o som. A Joss e Nutella. É? A Joss e Nutella. A Joss e Nutella. Ué, esse é o Mini Sorocaba? Faz um modão. Só que a prova é que a música sertaneja não vai acabar nunca. Você tava bem naquela lá. Vai, aquela lá. Que que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? A minha só destina no meu coração. Lá pro meu cedelo eu quero voltar. Vira a madrugada, com a nossa larada. Você namorada, começa a cantar. Com satisfação, lá vem o rurão. Vai, aquela lá, sai a calovar. E vou escudar o rurão. Você sabe a que eu tô no jeito que te vai. Joss e Nutella. A Joss e Nutella. A minha manchinha já teve café e já me cansei. Respira, respira fundo. Vai desmaiar. Faz assim, levanta os braços. Levanta os braços, os doidos, vai respirar. Senão eu vou ter que chamar o Samu, virar aquele rolo. Vai. 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 Pra minha manchinha já terei na fé e já me cansei. Que tanto sofrer nessa manchinha. Sai de partida, a terra querida. Já o sol sonhando, o raro é verão. O manhã no vião, o mundo escurecer. A lua tá chegada, a clara tá chegada. A alma molhada, a gente não pode ser. Eu preciso ir pra abertura e voltar que nasci, lá quero correr. Faz barulho aí pro senhor. Um beijo pra todas as famílias presentes aqui hoje. Um beijo pra toda você ali. A sua louca bem.